Achei que eu mando a vir mais uma, brisquinha Não me chateis agora, só quero esta frisquinha Está calor lá fora, larga-me da perninha Achei que eu mando a vir mais uma, brisquinha Loira, sou morena, desde que venha cheio Não tenhas pena, que esta já vai a meio Oh, chego, mando a vir mais uma, brisquinha Bebe-te mais uma, que esta pago eu Vê se sobra alguma, para aquele fariseu Achei que eu mando a vir mais uma, brisquinha Não posso mais, tenho de ir embora Com estes anormais, o cérebro não coabora Achei que eu mando a vir mais uma, brisquinha 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 Oh, chego Música Música Música